Olá, sejam bem-vindos a esse seu canal Vitórias da Revolução Cubana. Meu nome é Daineri Sandoval Teles, médica cubana, formada em Cuba no ano 2012 na Universidade de Ciego de Ávila. Universidade de Ciências Médicas de Ciego de Ávila. É um prazer enorme para mim poder estar aqui acompanhando vocês hoje para falar acerca de algumas questões que surgem na população brasileira, assim como em outras populações do mundo, né? Acerca de Cuba, como é o desenvolvimento em Cuba, como são esses estudos em Cuba, como é a formação dos profissionais em Cuba. E algumas outras questões que vão surgindo no trajeto do programa. Eu quero agradecer muito a oportunidade de eu falar para vocês, de eu esclarecer as dúvidas e de debater, debater um pouco, como é que é Cuba, para vocês depois possam falar com conhecimento e levar, lógico, minhas opiniões e meu critério, meu ponto de vista sobre meu país para vocês. Primeiro, eu gostaria de falar que eu sou uma pequena caipira, como você falaria em Cuba. Eu, em Cuba, moro em uma região, na região central, mas em uma comunidade rural, bem pequenininha, bem para o sul, onde não deve ter nem 200 habitantes. Eu acho que na época que eu saí de lá, tinha uns 198, 200, por aí, habitantes naquele lugar. É um lugar bem pequeno, do estado ou província de Cego de Ávila, a uns 30 quilômetros do município. Eu sou filha de dois agricultores, pois ali na cidade onde eu moro, a principal fonte de emprego é a agricultura. E minha mãe e meu pai, eles optaram por não estudar mais lá do ensino médico. Então, segundo a minha mãe, desde que eu era pequena, que comecei a falar, que já começava a brincar, eu gostava muito de brincar de enfermeira. E, segundo ela, eu falava o tempo todo que eu queria ser enfermeira. Com uns 7, 8 anos, eu já começo a falar que eu queria ser médica. Aí, eu já me lembro que eu falava que eu queria ser médica. O melhor de tudo isso seria que eu não veia como sono impossível. Por quê? Porque no mundo socialista, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu cresci, onde eu cresci, tinha igualdade de oportunidades para todo mundo. Só bastava estudar e fazer provas. E aquilo, para mim, não era nada difícil, pois se eu gostava de estudar, eu gostava de tudo. Então, eu não veia como sono impossível, por morar em uma comunidade rural, longe da cidade. Nesse caso do estado, era quase 50 quilômetros. Tinha que morar na escola, morar na universidade. E eu não veia como sono impossível. Eu veia como sono possível de realizar, ainda sendo a filha daqueles dois agricultores que não se formaram na universidade. Com a situação econômica normal, no limite, na média, igual que a maioria dos cubanos. Porque não é um segredo para ninguém que Cuba é um país do terceiro mundo, com uma economia embargada pelos Estados Unidos, com mais de 50 anos de embarga. Portanto, é um país pobre, sim. Ninguém está escondendo que Cuba é um país pobre. Nós não é um país rico, é um país pobre. Só que, ainda sendo pobre, tem oportunidades diversas para todo mundo. Em Cuba, é socialismo, não é pobre. Em Cuba, como eu já estava falando, o regime é socialismo. Não comunismo. E o que é que garante o socialismo? Ou por que é que luta o sistema socialista? Precisamente por uma sociedade igualitária, onde todas as pessoas possam ter oportunidades, independentemente de status social, porque não existe, e de classe econômica, porque também não existe. Ou seja, você é filho do pedreiro, filho do albanil, filho do médico, que você tenha as mesmas oportunidades, sempre e quando você esteja a vontade e a inteligência para estudar. No caso, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu comecei a estudar com 5 anos no pré, né? Igual que no Brasil, até o ensino médio. Quando eu acabei o ensino médio, eu continuei, logicamente, com a vontade de fazer medicina. O que é que eu tinha que ter naquele momento para você optar pela carreira de medicina, que é como você fala lá, né? Primeiramente, você tinha que ser formado do ensino médio e ter um acumulado, ou seja, um promédio, de todo o ensino médio, dos 3 anos do ensino médio, de 95 pontos para cima. É de graça, sim, mas você tem que ter alguns requisitos para poder estudar. No meu ano, no meu caso, você tinha que ter 95 pontos de média no ensino médio. Depois, se você tinha 95 pontos, ótimo, você pode optar. O que é que você vai fazer? Então, tinha que fazer as provas para ingresso a ensino superior, ou seja, provas de ingresso para a universidade. Antes de fazer aquelas provas, você ia preencher um formulário que você tinha 10 opções para colocar. Dependendo da nota que você tirava naquelas provas de ingresso a um ensino superior, você ia ou não pegar a primeira opção ou as que vinham depois. No meu caso, eu queria medicina. Eu coloquei só três opções. Eu coloquei medicina na primeira opção, segunda coloquei enfermagem e terceira ciências farmacêuticas. Fiz minhas provas de ingresso à universidade, que naquela época, eu não tive que fazer matemática. Atualmente, tem que fazer. Eu só fiz história, espanhol e biologia, porque eram ciências naturais. Na minha época, no ano 2005, você se ia optar por especialização em ciências estais, aí você fazia espanhol, história e matemática. Se eram ciências naturais, como era o meu caso, você ia fazer provas com questões de história, biologia e espanhol, que é a língua materna de Cuba. Afortunadamente, eu me apresentei para fazer as provas ao ensino superior e eu passei as provas. No ano 2006, eu começo a fazer medicina. A carreira de medicina em Cuba, universidades, é de seis anos. Os dois primeiros anos, é a chamada parte básica, que seria toda teoria. Seria, por exemplo, naquele tempo, as questões de histologia, anatomia, fisiologia, bioquímica, embriologia, toda aquela parte teórica da medicina. A partir do terceiro ano, já começa a parte prática, a parte prática da universidade, da carreira de medicina. No terceiro ano mesmo, você começa, então, o que é clínica interna. Você faz no hospital, as aulas são dentro do hospital e já se começa com a prática. Só olhar, você não toma decisões nenhumas com o paciente, mas fica do lado do professor para ver como é o manejo do paciente, dependendo da patologia que tivesse, etc, etc. Quando você passa para o quarto ano, já vai começar com outras matérias, que no quarto ano, por exemplo, no terceiro ano também, ser da psicologia. No quarto ano, seria ginecologia, obstetrícia, seria pediatria, dermatologia, e assim sucessivamente. No quinto ano, então, ia ser urologia, ia ser dermato, ia ser otorrino. E no sexto ano, você reforçava de novo, o que já você tinha visto. No quarto ano, era cirurgia também, que no sexto ano, você ia ter quatro, além do conteúdo, de reforçar todo o conteúdo, no primeiro semestre do sexto ano, você reforça o conteúdo no terceiro e quarto ano, e no segundo semestre, você vai reforçar o conteúdo de quinto e de sexto ano. Você sai formado com seis anos como clínico geral. No meu caso, eu fiz mais dois anos de medicina de saúde da família. Uma vez formado em 2012, eu fui trabalhar para um PCF, que lá em Cuba se chama consultórios da família. Passei desde 2012 até 2014, trabalhando ali naquele PCF e fazendo especialização na saúde da família. Em 2016, eu já me formo como especialista em saúde da família de primeiro grau. Continuo trabalhando ali até 2017. Em 2017, me falando da oportunidade de vir para o Brasil como parte do programa Mais Médicos. Eu achei atrativo por muitas coisas. Atrativo porque ia ser uma experiência nova para mim, atrativo porque ia melhorar economicamente, não é um segredo para ninguém. E atrativo porque ia conhecer muitas doenças que eu nem sonhava conhecer em Cuba. Então, achei super importante. Entrego o meu currículo para a cooperação médica. Eles levam para a embaixada do governo brasileiro em Cuba, ou seja, o consulado brasileiro em Cuba. Ali passa por uma série de análises e eles falam se você está apto ou não. Quando já esteve apto, eles falam, essa doutora pode passar sim. Então, aí, você passa a fazer o curso de português e de protocolos de saúde brasileira. Esse curso tem uma duração de 21 dias e é intensivo. de 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Então, após desse curso de 21 dias de português e protocolos do SUS e medicina brasileira, você vai se apresentar uma prova. Prova de português e prova de medicina com todo o conteúdo que você já estudou nesses 21 dias intensivos. Você passou essa prova, seu currículo vai novamente com o resultado dessas provas para o consulado brasileiro e é aí que eles vão fazer a escolha dos médicos que vão vir atuar no programa Mais Médicos. Essa escolha não é de Cuba, é dos profissionais brasileiros que estão no consulado do Brasil em Cuba para fazer essa escolha. Então, acho que fica explicado mais ou menos como que o é o processo de formação do médico cubano e como é que é o processo do médico para vir no bracinho. Né? Então, agora vou passar responder algumas questões que foram passadas para mim. A primeira questão diz assim, a maioria do povo cubano apoia a Revolução Cubana? Então, é uma questão muito importante e eu responderia sim, a maioria da população cubana apoia a Revolução Cubana. Por quê? Porque foi com a Revolução Cubana que chegaram as oportunidades de igualdade para todos. Cuba foi primeiro esclavizado, escraviçado, foi uma colônia do governo espanhol, logo foi uma neocolônia do governo americano dos Estados Unidos e logo no ano 1959 chegou a Revolução, acabou a escravidão e chegaram as oportunidades para todo mundo. Então, pode ter pessoas que não concordam com a Revolução, pode ter, como mesmo tem pessoas que não concordam com o governo do Brasil, em Brasil, como mesmo tem pessoas na China que não concordam com o governo da China ou nos Estados Unidos tem os protestantes para o governo dos Estados Unidos. Em Cuba também tem pessoas que não concordam com o governo e com a Revolução. Quenas serão na época as pessoas que não concordavam ou que não apoiaram a Revolução Cubana? As pessoas que tinham muito dinheiro, as pessoas que perderam talvez alguns bens e que perderam o status social. Mas a maioria da população era pobre, então a maioria da população concordou com a Revolução, apoiou a Revolução e até hoje apoia. a Revolução. Pode ter aqueles pequenos grupos de pessoas que não apoiam, mas a maioria apoia sim, praticamente na totalidade. Outra pergunta que surge muito é se o povo cubano odeia os Estados Unidos. Na minha opinião, o povo cubano não tem nada contra os Estados Unidos. Os governos dos Estados Unidos têm tudo contra o governo cubano, mas os povos, as populações, são populações vizinhas e amigas, não tem nada um contra o outro. O problema sempre foi do governo dos Estados Unidos contra o governo cubano e contra o regime socialista de Cuba. Nenhum dos dois povos tem nada um contra o outro e não odeia normalmente. Pode ter também alguma pessoa que odeia o povo cubano pelos ideais, pelo socialismo, porque defende o socialismo, porque somos patriotas. Mas, normalmente, não é desse jeito. São problemas de governos e problemas políticos que os povos em si não têm nada a ver e não se odeiam, se tratam como amigos. Então, outra pergunta que me fazem muito é que qual é a minha opinião sobre Fidel Castro? E eu me emociono muito quando eu falo de Fidel, porque para mim Fidel foi um grande ídolo, foi meu ídolo, foi meu herói e vai ser eternamente, porque graças a Fidel nós fomos liberados da escravidão. Nós tivemos oportunidades. Hoje eu sou médica. Hoje eu posso levar minha ajuda pelo mundo, no meu país também. Eu posso caminhar no meu país livremente, sem medo. É muita pouca violência. O ser humano no meu país se trata como um ser humano, não como uma classe social. E nós temos muito o que agradecer a Fidel. Para mim ele foi um grande ídolo, um homem incomparável, com uma inteligência inexplicável, inexplicável, com uma visão do futuro inexplicável. E eu me lembro muito dele quando ele falava que o homem um dia ia ter que viver como uma família, que a humanidade precisava disso. E que infelizmente, muitas vezes no capitalismo, era mais real ver o homem lutando contra o homem, o homem lutando por dinheiro e não um homem como uma família. E por isso ele sempre lutou por um socialismo e não por um capitalismo. Então, ele é meu ídolo, ele é meu herói, ele é o pai de praticamente todos os cubanos, ele foi o dono das nossas oportunidades, ele foi o dono dos nossos triunfos, ele foi aquele homem que nunca se rendeu ante nada nem ninguém. Então, ele é o exemplo a seguir, pelo menos para mim, e acho que para muitos cubanos, para quase todos em geral, ele não foi nunca um ditador, ele sempre foi um defensor do povo cubano com unhas e garras, ele defendeu sempre a nossa revolução, defendeu sempre nosso povo de tudo, não foi um ditador para mim, ele é meu herói, ele é meu ídolo, até hoje vai ser, eu acho que até eu fechar meus olhos e ir para aquele lugar que Deus tem preparado para mim. Outra pergunta que surge muito seria sobre o tráfico de drogas em Cuba, sobretudo de crack, não existe, e se existe, eu não tenho conhecimento. Em Cuba teve uma época que estava entrando muito maconha, aí se tomaram algumas previdências até hoje, tem alguns lugares que você sabe que você consome maconha, mas não é jamais como em outros países, não existe aquilo de narcomenudeu, não existe praticamente nenhuma droga, nem fora do álcool, que é uma droga legal, e tem visto já casos de maconha, crack e cocaína, nem conheço, nunca chegou nos meus plantões, nunca chegou nenhuma pessoa, baixou efeitos de droga, desse tipo, nunca chegou, e não é um segredo para ninguém que a seguridade, a segurança de Cuba nos aeroportos e nas fronteiras marítimas é implacável e que é condenado duramente o tráfico de droga em Cuba, né? Então, por isso, existe muito pouco e normalmente o que já vi, né, foi maconha, não existe crack nem cocaína, pelo menos nas minhas experiências, como médica nunca vi e na rua também, graças a Deus, nunca vi. Outra pergunta, tem crianças na rua, tem moradores de rua? Graças a Deus, em Cuba, isso não existe. Crianças não tem, é proibido na rua, tem as casas de moradia para crianças, que são chamadas orfanatos, são para crianças órfãs, tem aqueles casas onde são atendidos, onde se garante escola, onde se garante tudo, para eles até a maioria de idade, até que tenham trabalho, tenham uma vida estável, não pode ter crianças fora da escola, é proibido, se não for por uma condição de saúde ou alguma condição mental, né, que não permite estudar e para isso tem também então não seria essa escolha, mas ia ter um professor em casa que ia levar essa educação ou ia ter um centro especializado para eles, por exemplo, em Cuba tem um centro especializado para pessoas com déficit auditivo e com déficit visual, para aquelas pessoas que têm essas condições, existe, pode se formar de acordo com a deficiência que eles têm. Fome em Cuba graças a Deus também não. Nós somos um país pobre, como eu já falei, mas graças a Deus todo mundo tem acesso a comprar sua comida e todo mundo tem acesso a um salário mínimo para isso. Além de que o governo disponibiliza todo mês uma ajuda que seria como uma canasta básica que se chama lá que inclui alimentação básica por exemplo arroz feijão macarrão ovo algumas vegetais frutas carne que são uma ajuda que o governo dá que você tem uma caderneta para comprar todo mês que as pessoas confundem demais com que você só pode comprar isso por mês não essa ajuda que o governo dá para você lógico você tem um lugar onde você tem que comprar todo mês e logicamente é uma vez por mês depois você vai no mercado e compra o que você precisar e o que você quiser não tem um limite específico para comprar isso aquilo ou outro tá bom essa é outra das muitas dúvidas que existem Cuba tem um índice de desnutrição infantil mais baixo agora não me lembro certinho se seria o segundo terceiro mais baixo da América precisamente por isso e os casos de desnutrição que existem são por problemas metabólicos por doenças especificamente não por fome como você falaria mais comumente outra pergunta que me fazem praticamente a diário a diário no Brasil se os cubanos somos proibidos de viajar fora de Cuba é lógico que não agora você tem certas regulações algumas pessoas você tem alguma condição por exemplo com a justiça você não pode viajar você está abaixo do processo judicial você não pode viajar você está cumprindo um serviço social você não pode viajar talvez por um tempo mas se você não cumpre com nenhuma dessas condições você pode viajar sim lógico país que exige visto para entrar Cuba não tem que ver com isso quem dá o visto é o país até onde você vai viajar então para você viajar primeiro tem que fazer um passaporte que não tem limitação nenhuma simplesmente pagar a taxa para fazer e faz em 15 dias você vai ter seu passaporte se não tem regulação migratória por problemas com a justiça ou por algum outro problema no país você faz seu passaporte se quer viajar para Estados Unidos por exemplo então teria que começar você vai viajar por exemplo nos Estados Unidos só o Brasil Brasil você teria que entrar solicitar documentação e pedir o visto e é o país onde você vai viajar como eu já falei o que dá o visto ou não agora você vai viajar por exemplo na Rússia Rússia não existe visto para você entrar é simplesmente você fazer seu passaporte que não tem burocracia nenhuma muito fácil de fazer seu passaporte e comprar passagem para você viajar tem limitação nenhuma a não ser aqueles casos que eu já falei eu sou médica clínica geral e não tem regulação migratória nenhuma eu volto para meu país se Deus quiser nos próximos dias e eu vou voltar no Brasil se Deus quiser também nas próximas férias que eu tiver não tenho problema eu sou médica não tem regulação migratória de nenhum tipo agora existe uma regulação migratória que muitos confundem para médicos especialistas em segundo grau por exemplo pediatras cirurgiãos eles tem que cumprir um mínimo de cinco anos de serviço social para depois poder trabalhar em outro país mas não quer dizer que não pode viajar tem essa regulação porque normalmente nós somos formados de graça devemos prestar como elogio com o serviço social para o país nesse caso agora eu clínica geral com seis anos formada já não tem regulação migratória nenhuma eu simplesmente eu tenho meu passaporte pessoal e eu se eu não vou viajar num país tem que tirar férias lógico no trabalho para poder viajar mas não tem regulação além de Cuba não é uma prisão é como qualquer outro país se você precisa de passaporte e do visto para o país onde você vai viajar a internet a outra grande dúvida do povo a internet em Cuba toda pessoa que quer usar internet pode usar internet todo mundo ainda não tem internet acessível em casa já se está trabalhando nisso até tem muitos lares já que tem internet o que acontece a tecnologia para isso está jogando o país agora porque pelo próprio embargo econômico muito da tecnologia para internet é só patente dos Estados Unidos e então não podia se comprar porque Estados Unidos proíbe a venda para Cuba mas hoje tem muitas praças públicas em Cuba que você crê uma conta e você se conecta perfeitamente eu mesma falo todo dia com minha família em Cuba todo dia não tem regulação lógico tem algumas páginas sobretudo de pornografia que são censuradas e eu acho lógico né e algumas páginas que são censuradas não é todas as páginas também não é assim mas tem algumas páginas sobretudo de conteúdo pornográfico perigoso sobretudo quando tem crianças conectadas na internet são censurados dependendo do tipo de conteúdo que tem agora conteúdo político não é censurado nenhum nenhum tipo de página é censurado por conteúdo político não que eu saiba e em Cuba quando eu fui de férias eu entrei na internet naveguei fez tudo o que eu precisava de fazer sem censura nenhuma e que melhorou muito ainda em 2017 quando eu vim a internet era mais lenta quando eu fui neste ano já a internet era muito melhor era mais rápida mais acessível então eu acho que eram essas perguntas que eu tinha para responder para você essas perguntas que tinha chegado até mim foi um imenso prazer agradeço todos pela atenção e agradeço muito a possibilidade de ter compartilho com vocês essas experiências um pouquinho do conhecimento sobre Cuba sobre Cuba para vocês poderem falar com mais propriedade quando alguém pergunte que é muito comum nesses tempos perguntar e ter dúvidas sobre Cuba então deixo para vocês um beijo um abraço e até logo daqui a pouco daqui a pouco eu já estarei indo para minha pátria querida reunir com meus familiares estou muito feliz de voltar para meu país e um pouquinho triste também porque eu deixo aqui no Brasil um pedacinho de mim deixo aqui muitas amizades deixo meus pacientes que me ganharam meu coração que me respeitam muito e eles também agradeçam demais cada dia que eu passei no Brasil mas hoje chega a hora de voltar eu volto feliz por o prazer do dever cumprido eu vim fazer uma coisa boa e acho que fiz que fiz mesmo uma parte faltou para fazer minha meta era três anos e vou embora com um ano meio mas saibam que eu amo esse povo eu gosto muito do Brasil mas eu sou cubana eu sou uma patriota e eu volto para minha pátria feliz e com muitos projetos também desejo para vocês toda a sorte do mundo desejo muito sucesso e que cada um de vocês que está me vendo hoje que está assistindo a entrevista o canal sejam todos abençoados que tenha muito sucesso na vida então até mais até logo prazer e tchau 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 Obrigado.